Música Programa Girando o Mundo Apoio Cultural Lojas MM Comprar barato faz bem Gastronomia de Ponta Grossa Prove as delícias feitas aqui GFA Fogaça Acessoria Contábil Star Painéis Comunicação Visual Bullyer do Brasil E Shopping Paladium Completa a sua vida Olá amigos, boa noite Estamos iniciando mais um Girando o Mundo E no programa de hoje Teremos o Espaço Cup Tour com o Márcio Miranda Estaremos apresentando também um evento Que aconteceu no último fim de semana Aqui na cidade de Ponta Grossa Que foi o encontro de carros antigos E de Fenemês Da Fábrica Nacional de Motores Que foi sensacional Com muita gente visitando E também estaremos mostrando para vocês O final da nossa expedição Atacama Que realizamos em janeiro deste ano E nos dois últimos blocos Vamos continuar mostrando A sequência da nossa expedição Patagônia 2015 Realizada em conjunto A Equaterra e Asfalto Expedições Em julho deste ano Vamos então para o Espaço Cup Tour Boa noite amigos É um prazer estar novamente aqui com vocês No Espaço Cup Tour E hoje eu vou apresentar um roteiro Que faremos em outubro Especialmente pensando naquelas pessoas Que gostam de um bom vinho Boa comida e paisagens incríveis É o nosso roteiro Caminos del Vino Onde iremos a Mendoza na Argentina E depois a Santiago de Chile Cruzando a Cordilheira dos Andes Num ônibus exclusivo para o nosso grupo Será uma viagem de 8 dias de duração Com uma programação exclusiva Confira Saímos daqui no dia 15 de outubro Em nosso transporte direto Para o aeroporto em Curitiba Embarcamos em voo para Buenos Aires E depois seguimos a Mendonça Mendonça, localizada aos pés da Cordilheira dos Andes É conhecida como a Terra do Sol e dos Bons Vinhos Pois é a principal região vinícola da América do Sul Com mais de 2 mil bodegas registradas Chegaremos em Mendonça no início da noite Vamos para o hotel, localizado no centro da cidade E depois vamos ao nosso jantar de boas-vindas Regado a um bom vinho, é claro No dia seguinte, saímos cedo para visitarmos Algumas das principais bodegas Onde teremos uma programação especial Com degustações gourmets Teremos a oportunidade de experimentar vinhos De alta qualidade e a excelente gastronomia da região Também vamos conhecer uma fábrica de azeite de oliva artesanal E teremos a oportunidade de degustar diversos blends de azeites No outro dia, faremos um city tour por Mendonça Conhecendo os principais pontos turísticos E vamos a uma bodega Onde teremos a oportunidade de produzir o nosso próprio vinho varietal Faremos depois o Cruce de los Andes Ou seja, vamos atravessar a Cordilheira dos Andes Subindo a mais de 4 mil metros de altitude Cruzando a fronteira com o Chile Até chegarmos a Santiago Capital do país e uma cidade encantadora Vamos ao hotel e à noite seguimos para um jantar de boas-vindas Em Santiago de Chile No dia seguinte, vamos conhecer a bodega Conte Toro E faremos um city tour pelos principais pontos de Santiago Vamos conhecer os balneários de Vinha del Mar e Valparaíso Onde visitaremos a Casa Pueblo O Museu de Pablo Neruda Após, um almoço E no último dia faremos um tour de compras nos principais shoppings de Santiago À noite, um jantar de despedida com um show polinésio Para fecharmos com chave de ouro a nossa viagem No dia seguinte, retornamos para Curitiba Onde nossa van estará aguardando o grupo para trazer todos para as suas casas Esse roteiro acontecerá de 15 a 22 de outubro e as vagas são limitadas O roteiro inclui todos os passeios, transportes, degustações, coordenador coptur desde a saída E tudo com exclusividade para o grupo Gostou? Se interessou? Então entre em contato com a Coptur Que lhe enviaremos todas as informações sobre esse roteiro espetacular Ligue para a Coptur ou entre em contato via e-mail Que nós estamos prontos para cuidar da sua viagem Obrigado amigos e até a próxima Esse, meus amigos, é mais um roteiro imperdível e da Coptur Para você que gosta de fazer turismo com profissionalismo Agora vamos falar um pouquinho das expedições da Terra e Asfalto Expedições E do seu Girando o Mundo A próxima expedição que estamos preparando Melhor dizendo, são duas expedições Que é Atacama Dose Dupla E por que Dose Dupla? O que nós estamos fazendo, já abrindo vaga para a composição dos comboios Para o Atacama, numa primeira expedição Que faremos a partir de 27 de dezembro Com duração de 12 dias E depois numa segunda expedição Já no início do ano de janeiro No dia 12 de janeiro, exatamente Para uma expedição de 17 dias Então aproveite, você tem duas opções aí Para conhecer as maravilhas do deserto do Atacama Sem dúvida, meus amigos, essa é uma das melhores expedições aí da Terra e Asfalto E do seu Girando o Mundo Para maiores informações, ligue para 4299-720-891 Informando o seu e-mail E enviaremos aí os roteiros dessas expedições Com todas as informações necessárias E você pode convidar aí a sua família Ou seus amigos E fazer junto com a gente Esta expedição Que realmente vai ser fantástica Muito bem Nós vamos agora para um rápido intervalo E na volta vamos mostrar para vocês O final da expedição Que realizamos para o deserto do Atacama Em janeiro deste ano Nós voltamos já Tchau 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 Tchau